Amanhã de manhã Vou pedir um café pra nós dois Te fazer um carinho e depois Te envolver em meus braços Na desordem do quarto esperar Lentamente você despertar E te amar amanhã Amanhã de manhã Nossa chama outra vez tão acesa E o café esfriado na mesa Esquecemos de tudo Sem me importar Com o tempo correndo afora Amanhã nosso amor não tem hora Vou ficar por aqui Pensando bem Amanhã eu nem vou trabalhar Além do mar Tenho tantas razões Pra ficar amanhã de manhã Eu não quero nenhum compromisso Tanto tempo esperamos por isso Desfrutemos de tudo Quando mais tarde Quando mais tarde Nos lembrarmos de abrir a cortina Já é noite e o dia termina Vou pedir o jantar Vou pedir o jantar